O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que o governo ainda não definiu qual será o percentual do reajuste salarial a servidores públicos federais em 2023, mas que a medida está garantida. Ao sancionar a lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, Bolsonaro vetou dar reajuste específico para as polícias vinculadas ao Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal Federal, bem como a reestruturação das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência. No entanto, de acordo com a sugestão de veto do Ministério da Economia, a proposta original do governo para a LDO de 2023 já previa autorização para reajustes e reestruturações de carreiras para toda a administração pública, o que, por óbvio, inclui os órgãos mencionados. Candidato ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva corre risco de ter sua candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral. O vice-procurador-geral Paulo Gone Branco cobrou, em despacho enviado à Coligação Brasil da Esperança, na segunda-feira, a apresentação por parte do petista das certidões criminais de primeira e segunda instância dos 12 processos em que ele está envolvido. A entrega dos documentos é primordial para que Lula não seja enquadrado na lei da ficha limpa por eventuais condenações em segunda instância. No despacho, Gone Branco diz que pode impugnar a candidatura caso as certidões não sejam apresentadas. Em entrevista à rádio Super FM, de Belo Horizonte, o ex-presidente criticou a lei da ficha limpa. Lula disse que pretende rediscutir a proposta aprovada em 2010 em um eventual terceiro mandato. O traficante Marco Aurélio dos Santos Rocha, conhecido como Foca, foi preso dentro do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto assistia ao jogo entre Fluminense e Fortaleza na noite desta quarta-feira. Foca, que é apontado como chefe do tráfico de drogas do Complexo do Castelar, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, vestia um uniforme do clube com seu apelido estampado nas costas, no momento em que foi preso pela polícia. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto por tráfico. De acordo com investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, ele também seria um dos responsáveis pela morte dos meninos Fernando Henrique, Alexandre da Silva e Lucas Matheus, as três crianças de Belfor Roxo assassinadas por ordens do crime organizado. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula estão empatados na disputa pelo eleitorado do estado do Rio de Janeiro, ambos com 39%. O dado é da pesquisa Genial Coaeste, divulgada nesta quinta-feira. A nova pesquisa mostra que Bolsonaro tem avançado entre o eleitorado fluminense. O candidato à reeleição estava com 34% no levantamento anterior, divulgado em julho. Lula, por sua vez, se manteve no mesmo patamar em que estava na última pesquisa. Em um eventual segundo turno, Lula tem 44% contra 42% de Bolsonaro. O ex-presidente perdeu três pontos percentuais em relação à última pesquisa, quando aparecia com 47%. Já Bolsonaro subiu quatro pontos percentuais. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 12 e 15 de agosto, de forma presencial. A margem de erro do levantamento é de 12,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O médico Bruno Nogueira Teixeira, contratado como assistente pela família do modelo Bruno Krupp, de 25 anos, foi indiciado por fraude processual. De acordo com o inquérito, o profissional da saúde teria fraudado o estado de saúde do modelo, a fim de impedir que ele fosse transferido do hospital Marcos Moraes, no Meyer, ao sistema prisional do Rio. O modelo teve prisão decretada após atropelar o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, que não resistiu. Previsto no artigo 347 do Código Penal, o crime de fraude processual acontece quando há a modificação intencional de dados para levar um juiz ou um perito ao erro. A infração tem pena de três meses a dois anos de prisão e também multa. Bruno Teixeira alegou que o paciente estava com injúria renal aguda, sendo eventualmente necessárias sessões de hemodiálise. A nefrologia do hospital, contudo, havia relatado bom estado de saúde e descartado lesões renais no dia 5 de agosto.